Vermelho da cor do pecado, modelos exclusivos que você vai encontrar aqui na palanque do 48 ao 56. Pra se vestir muito bem, outono e inverno já tem aqui exemplo de preço pra você. Vem correndo pra cá e aproveite. Segunda sábado você vai pagar em quatro vezes domingo? Cinco vezes pro cliente Shopping Tour. Por R$ 23,00. As blusinhas de suplex de manga 3 quartos, sem mangas. Alfredo Pujol? Um cinco, sete, meia, nove, sete, nove, dois, um, sete, meia. Do 48 ao 56? Na palanque. Vem.